E aí, irmão? Suave? Ano passado, no início da pandemia, eu produziu um vídeo que ninguém que assistiu acreditou, onde da forma mais bizarra possível, eu consegui rodar num Nokia E6 GTA Vice City Stories. E no vídeo de hoje, eu tô aqui pra repetir o meu feito, só que dessa vez com GTA Liberty City Stories. Um jogo muito mais pesado, com três grandes cidades, que eu me pergunto se o coitado do meu Nokia E6 vai aguentar o trânsito. Se começar a sair fumaça, liguem para a polícia. Olá, amigo! Olá, amiga! Olá, cidadão! Olá, cidadã! O meu nome é Matos Alves, dono do canal Young Rock Tech, e seja bem-vindo para mais um vídeo. Um dos celulares mais bonitos que eu tenho hoje, sem dúvida, é o Nokia E6. E além de bonito, ele é subestimado. Afinal, a maioria das pessoas que olha pra ele e enxerga esse monte de botão, já pensa na mesma hora. Ah, mas esse celular é Java, cara. E aí, parça, roda Free Fire no Ultra? Se não roda, é lixo. Mas o Nokia E6 em si, é o top 10 de melhores Symbians de todos os tempos. Afinal, ele tem internet 3.5G, tem Wi-Fi, tem GPS, tem 8GB de memória interna, tem uma câmera de 8 megapixels que grava em 720p com flash duplo, tem uma câmera VGA de ângulo aberto pra videoconferências, que infelizmente foi ganhar um dono maluco que vai tentar rodar GTA num celular de 12 anos atrás. E agora que a gente finalmente parou de falar e tá com ele em mãos, a maior surpresa pras pessoas que me veem com ele na rua é descobrir que ele é touch, onde ele tem uma tela de 2.4 polegadas, touch screen, capacitiva, que por algum motivo bem bizarro ainda é dual touch, ou seja, reconhece dois dedos ao mesmo tempo na tela. Sem contar outra coisa que as pessoas nem pensam, mas tem literalmente certeza quando vê ele na minha mão, é achar que ele é Java. Porém hoje, o Nokia 6 roda um sistema operacional chamado Nokia Belly, o que permite que ele tenha acesso a vários aplicativos Symbian e aplicativos Java. Dentre eles, o PPSSPP, que é um emulador de Playstation portátil, que é onde a gente vai tentar rodar esse jogo, uma loja de aplicativos chamada AppList, aplicativos como CutTube 2 pra você assistir os seus vídeos no YouTube, aplicativos como Opera Mini, Facebook Qt, ScreenSnap pra você tirar print, Book Browser, Music Cloud pra você ouvir músicas do SoundCloud, Qsystem, que é mais ou menos um CPU-Z, Shazam, Spotify, Stella Mobile pra você acessar o Telegram, inclusive eu já fiz um vídeo disso, dentre vários outros aplicativos que você pode simplesmente baixar na internet e instalar aqui normalmente. Antes da gente abrir o nosso GTA, tem uma coisa que é muito óbvia, mas infelizmente tem uma galera que não entende, que é o fato da gente ter um celular aqui de botão bem antigo. O aparelho tem 245 MB de memória RAM, somado a um processador da Texas Instrumentals de 600 MHz, ou seja, eu nem abri o nosso emulador de PSP ainda, mas já saibam que ele vai rodar com o Lex. E agora é o momento que o filho chora e a mãe não vê. PP, SS, PP abrindo. PP, SS, PP aberto. Nesse aparelho em si eu tô usando a versão 0.99, e aqui na aba de recentes já fica o GTA Liberty City Stories. E meu Deus, cliquei em abrir. Vamos ver quantos anos ele demora só pra reconhecer que eu cliquei em abrir, hein? Aquela introdução clássica da Rockstar Games, a segunda introdução. E olha, sinceramente, ao menos pela introdução, não tá dando tanto lag assim. Vamos ver como que vai responder o jogo. Sete introduções depois, meu Deus, o jogo começou a carregar. Eu tô em choque, cara. É um celular de botão, tá ligado? A minha única sorte é que como ele roda o Symbian Belly, que eu expliquei pra vocês, ele tem um emulador de PlayStation portátil. Meu Deus. GTA Liberty City Stories, um Nokia de 2010, se eu não me engano, 2009, cara. Mano, eu tô muito curioso pra ver como isso vai rodar. Se vai rodar, se vai abrir alguma coisa. Carregando. Tá escrito ali em cima. Agora, é literalmente esperar. Eu tô com frio na espinha aqui, absurdo. Mas, bom, ele tá carregando. Meu Deus. Será que essa primeira cena é lenta assim mesmo? Ou é porque o celular é lento? Mano, o ônibus tá em câmera lenta. Como assim, cara? Mano. Tipo, eu sei que eu não devo reclamar porque o negócio abriu, tá ligado? Tipo, normalmente não era nem pra abrir. Ih, olha o celular que eu tô jogando. Olha esses botões. Mas, mano... Ó, olha o ônibus em... O ônibus em câmera lenta, cara. Como assim? Mano, olha essa curva, velho. Até o Palmeiras ganhar um mundial, ele termina de fazer a curva. Até o WhatsApp 2 ser lançado. Olha lá. Olha lá, tá quase, hein? Tá quase. Eu não lembrava que era tão lagado assim. Porque, tipo, GTA Vice City Stories, se você ver esse vídeo depois que eu fiz rodando nesse mesmo celular, era mais rapidinho. Aqui deve estar 1 FPS. Vice City Stories rodava a 2. Mas ok. Não reclama que o ônibus acabou de fazer a curva e acabou de chegar. E aí? Você duvidou, né? O ônibus parou no ponto. Qual era o nome do protagonista do Liberty City Stories mesmo? Mano, olha a velocidade da porta do ônibus abrindo. Mano, eu já pulo essa cutscene que provavelmente alguém deve estar pensando que isso daqui é um vídeo. Eu já pulo ela. Eu só quero mostrar isso pra vocês. Olha isso, cara. Que bizarro, mano. Que bizarro. O melhor de tudo é que o Nokia 6 não esquenta, tá ligado? Ele tem hardware de calculadora. São 600 MHz da TioMap e 256 MB de memória RAM. Somados a uma GPU de 32 MB de VRAM da Broadcom. E novamente, só disso daqui abrir, irmão. Só de abrir, tem celular mais novo que ele que não abre GTA 3, não abre GTA Vice City, não abre GTA Liberty City Stories. Tenta rodar o GTA Liberty City Stories num Galaxy Y, por exemplo. O Galaxy Y é mais atual. Mas ok, né? A gente aperta aqui no X pra passar dessa cutscene. Olha o lag. Olha o lag. Espero que ele não reconheça o X muitas vezes, que eu quero mostrar pra vocês a segunda cutscene também. Loading, meio século depois. Finalmente, ele chegou na casa do Salvatore Leone, que é o líder da máfia italiana do GTA 3 e do GTA Liberty City Stories. O lag do abraço é maravilhoso, hein? Ano passado, eu zerei GTA Liberty City Stories e olha, tem uma história muito maneira, cara. Recomendo, inclusive. Eu não recomendo que vocês zerem por emuladores de PSP. Zerem pelo próprio aplicativo da Play Store, que é muito bom. Ah, cara, eu acho que tá rodando uns 2 FPS. Acho que não é 1 FPS, olha lá. É um frame por semana, tá ligado? Mas ok, vamos passar isso daqui e vamos mostrar pra vocês ele literalmente na tela do jogo. Ah, X, X... Pra você ter mais ou menos uma ideia, a resposta do X já demora meio século. Agora é a hora que os malucos descem da mansão. Afinal, o Vicenzo, Vicenzo, não sei pronunciar o nome desse cara aqui, vai levar o outro cara pra casa segura dele, pra começar as missões e tudo mais. Mano, parece que os caras tão parados, velho. Olha isso, velho. Ah, mano. Para de ir do meu celular, ao menos ele abriu. Mano, eu juro pra vocês, passou uns 20 segundos e os caras tão tentando entrar no carro, tá ligado? Eles tão tentando, até agora, sair da mansão. Olha a velocidade pra abrir a porta, olha isso. Mas ao menos eu tô no lucro, cara. Bom, consegui sair da mansão. Vamos... Isso daqui é outro cutscene, tá? Por isso que eu não tô controlando o carinha ainda. Espera mais um pouco, se acalma, que daqui a pouco eu mostro pra vocês ele jogável e tudo mais. Agora, chegou a hora. E basicamente, uma das primeiras coisas que eu fiz aqui foi configurar os botões com a tela touch. Ou seja, se eu peço pro cara ir pra frente, olha só a demora que... Acabei de soltar aqui, ele ainda tá indo pra frente. Porém, se eu aperto pra ele ir pro lado, no botão aqui, reconhece lá também. Não sei se isso ficou meio confuso, mas apertei pra ele ir pro lado e ele foi. Configurei os controles nos próprios botões. Esse é um bom de você ter um celular com esses botões aqui. Agora, vamos tentar entrar nesse carro, né? A gente aperta o triângulo pra entrar no carro. Vamos lá, cara. Eu confio em você. Vamos lá. Vamos abrir essa porta. Eu sei que você consegue. Vamos, irmão. Vamos. Você é forte. Você aguenta, cara? Ok. Ele conseguiu abrir a porta. Você consegue entrar no carro? Você consegue entrar no carro, cara? Mas, novamente, não ria do meu celular, hein? Ao menos ele aguentou abrir o bagulho. Tenta abrir o que sou o Galaxy Y aí pra ver o que acontece. Tamo dentro do carro e eu preciso dirigir com o Vicenzo até a Safe House. Bom, o botão que acelera é o X. E, novamente, pelo nível dos detalhes, eu acho que você já deve imaginar que isso daqui não é Java, tá? Principalmente se você conhecer, basicamente, a interface do emulador de Playstation Portátil. Mas eu tô conseguindo sair do lugar. Vamos lá que eu quero ver se eu vou conseguir chegar nessa Safe House. Tamo há um quadro por semana em que... Mano, o que eu tô fazendo da minha vida, cara? Os youtubers de tecnologia, fazendo vídeo de Galaxy S21, de Moto G100... O que eu tô fazendo da minha vida? Sério, às vezes eu penso, o que eu tô fazendo da minha vida? Porém, novamente, tamo saindo do lugar. Seria pior se fosse a pé. E, novamente, aquilo que eu já falei pra vocês... Se eu aperto pro lado aqui no botão físico, ele responde lá na tela pra que eu configurei, tá? Eu tô repetindo isso daqui toda hora porque, sei lá, mano... Tem umas pessoas muito doidas na internet. Tipo, maluco falar que isso daqui é um vídeo. Que isso daqui é sei lá o quê. Inclusive, eu vou deixar o link do emulador de PSP pra Singian aí. Vamos, amigo, vira, amigo. Por favor, amigo, vira. É um arquivo, se eu não me engano, que pesa 8 megabytes. Inclusive, tipo, se você... Eu sei que é bem raro, mas se você tiver um celular desse daqui... Eu tenho um repositório no Telegram cheio de jogos pra Singian. Jogos que não rodam assim, porque isso daqui só tá lento por dois motivos. O hardware do celular é de calculadora. E ele tá rodando por um emulador muito mal configurado, porque eu não sei configurar essas paradas direito. Porém, eu tenho jogos proprietários pra Singian lá. Ou seja, se você tiver afim, só entra lá que você vai achar vários arquivos. Você tá com inveja de mim? Eu tô quase lá, cara. Tô quase chegando. E você, você tá onde? Me diz. Você tá rindo do meu celular que tá rodando o bagulho a 1 FPS? Mas eu tô quase lá, cara. Mano, olha a velocidade dessa parada. Pra passar entre a moto. Olha isso. O botão ainda tá no X. Ué, agora ele travou. Putz. Putz. Meu Deus. O bagulho fechou sozinho, cara. Ele literalmente arregou no PPSS-PP, mano. Como assim? Então, gente. Meu Nokia 6 desistiu da vida. Mas eu tentei. Eu tentei de forma árdua conseguir chegar até a safe house. Eu, sinceramente, sinto muito. Mas, basicamente, 12 minutos de arquivo bruto. Espero conseguir deixar esse daqui mais dinâmico. Basicamente, o vídeo de hoje foi esse. E tamo junto, irmão. Toca aqui. Ei. Toca aqui.